A coleta de lixo em Maringá tem sido feita desde o dia 20 do mês passado apenas por servidores públicos. Antes disso, tinha uma empresa na cidade que auxiliava nessa prestação de serviço. Apesar do fim do contrato, segundo o município, a quantidade de reclamações não aumentou. O contrato com a empresa que prestava o serviço de coleta está vencido desde o dia 19 de julho. Mas apesar disso, segundo o secretário de serviços públicos, os próprios servidores têm dado conta das quase 350 toneladas de lixo produzidas por dia em Maringá. Dos 21 caminhões coletores, 18 estão trabalhando. As reclamações que chegam é uma coisa muito pontual. Por isso que eu quero agradecer a todo o empenho da equipe, dos coletores, dos coordenadores, gerente, diretor, pelo empenho que fizeram nesse período todo, de estar tentando deixar a coleta de lixo regular. Nós colocamos o pessoal da oficina também de plantão, porque nós sabemos que os caminhões iam dar problema. É toda a equipe da coleta se envolver, os coletores principalmente, para fazer esse trabalho, para minimizar o problema, como eu sempre disse. Apesar dos resultados considerados positivos até agora, O município ainda pretende terceirizar a coleta e destinar parte dos servidores para a coleta seletiva em Maringá. A intenção do município é essa, e utilizar a maioria dos coletores, o que for necessário na coleta seletiva. Por isso que está sendo também feito um bom trabalho na questão de fazer esse trabalho mesmo de coleta seletiva. E ontem à tarde, a Prefeitura de Maringá realizou a licitação para a coleta de lixo. O contrato foi vencido por uma empresa de São José do Rio Preto, a única empresa a participar da licitação. O valor do contrato é de R$ 29.948.000 por ano, cerca de R$ 500.000 a menos do que o valor máximo previsto na licitação.